Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito, maneira, eu quero dinheiro Quero, tô sincero, isso é o que eu espero Viva o mundo inteiro, eu quero dinheiro Eu só quero amar Viva o mundo inteiro, eu quero dinheiro A CIDADE NO BRASIL Eu quero dinheiro, eu quero amor de Deus, me venho ao Estado, me dá amor de Deus, eu quero dinheiro, eu quero amor.